PUSHBACK TAP Air Portugal vai de volta para Lisboa O TAP Air Portugal vai de volta para Lisboa Um Airbus A321 Um avião bonito É um avião grande Vem para RUNWAY 05 Talvez sim É muito bom Vem de RUNWAY 05 Obrigado muito Tauer E o PILOT E o COMANDANT Obrigado muito Para terminar minha vida Na RUNWAY 05 Eu tenho dois planos Para sair E para Madeira De Madrid para Buenos Aires Iberia Go to Buenos Aires With Airbus A330 In front of Madeira Have a good flight to Buenos Aires Iberia And TAP Air Portugal Go back to Lisboa Airbus A321-211 Thank you very much Thank you for your support I received 3 supports For my lunch If you want give me more I have two dinner And I appreciate it Appreciate it I don't know I don't know Said that name And I like it Portugal RUNWAY 05 To TAP Air Portugal It's ok It's ok That's ok Vamos lá. Rio Grande doce O que é o que é o que é o que é? Inscreva-se A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL